Sabadão muito louco, show de lançamento do CD do Detentos do Rap, o juiz mais justo é o tempo. Eu sou o Robão, esse é o Mundo Black, site rap nacional, seja bem-vindo. Primeiro rapaziada, primeiramente, evento aqui, amigo meu, Detentos do Rap, tinha que estar aqui prestigiando, um grande lançamento, uma data importante pra eles, da mesma maneira que eles chegaram junto comigo, quando eu precisei, tá ligado? Maurício, parceirão da Onda Su Estúdio, tamo junto aqui vendendo as últimas exemplares da revista Rap Nacional, 10 mil exemplares vendidos em menos de um mês, tô aqui com as últimas 100 ou 200 revistas, e mil graus, mil graus tá aqui em São Paulo, fazendo essa divulgação. Então as revistas hoje vai ser pouca, né? Porque vai acabar, o pessoal vai querer mais, quando que vai sair a segunda edição, já tem uma previsão aí, vai ser quinzenal, mensal, pro pessoal já ir preparando, já se preparando pra segunda, né? É, a revista Rap Nacional é mensal, essa aqui é a número 1, com a capa do Eduardo, facção central, a número 2 já tá na gráfica, chega dia 7, dia 7 agora já tá nos pontos de venda, número 2 na capa do Pregador Lu, juntamente com o Vanderlei Silva. A primeira edição, seria como um filho, né? Ela vem pra tá somando ao site Rap Nacional, que é conhecida aí no Brasil inteiro, digamos que esse tipo de mídia tava meio carente, né? O que que o pessoal pode tá esperando aí da revista Rap Nacional? Pode tá esperando que a gente vai tá aí dando sangue, tá ligado? Correndo, vendendo de mão em mão a revista, pra manter viva essa cultura, essa magia de ter o papel, poder folhear, poder tá no barbeiro lá, poder chegar nas cadeias, revistas, tá ligado? A internet tem lugares que a internet não chega, agora a versão impressa vai chegar em muitos lugares que a gente quer mandar informação, é como um filho, terceiro filho meu, a revista Rap Nacional, nada mais é do que a versão impressa do portal Rap Nacional, com muito mais novidades. É isso aí, e pra esse lançamento acontecer, foi mal perreio, né? Passou algumas dificuldades, teve cela do sul, como várias pessoas sabem, teve o problema de enchente lá, como que foi algo tão aguardado, vindo junto com uma tragédia tão grande? A revista, essa número 1 aqui, era pra ser edição, essa aqui é edição de outubro, era pra ser de setembro, mas aí como teve a enchente lá, minha casa ficou embaixo da água, perdi todos os meus móveis, mas não desanimei não, dei o sangue e o bagulho tá aqui, ó, tá se esgotando. São as últimas unidades, quem não comprar hoje não vai ter mais, certo? Só o número 2, semana que vem nas bancas.